Guilherme Cidês, o canal do Arrocha É mais uma na fábrica! Isso é Toque 10! Falando de amor Vivendo de expectativas Outra vez eu no seu feed Mas só de visitas Cê tá seguindo sua vida, né? Parabéns! Tem outra pessoa compartilhando da sua rotina E eu sigo sempre esperando Que eles saem dos seus planos Enquanto isso Dois sorrinhos e um sorango Eu estou ferrado Compraram casa, carro, anel delavado E quem mais existe tá pensando a novo prazo E eu tô ferrado Postaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá pensando a novo prazo Sigo seguindo, tô formado E eu sigo sempre esperando E eles saem dos seus planos Quanto isso, dois sorrisos e um chorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá pensando a novo prazo E eu tô ferrado Postaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá pensando a novo prazo E eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá pensando a novo prazo E eu tô ferrado Postaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá pensando a novo prazo Sigo seguindo, tô formado A fábrica dos sentimentos Mais um repertório novo Bora minha banda, vinha Repertório novo Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança Facinho, facinho de engana Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento E conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo E é que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha isso e vale a pena A gente se beijar agora Oh, você só um esquema Que a gente se beija E depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha isso e vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento E conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha isso e vale a pena A gente se beijar agora Oh, você só um esquema Que a gente se beija E depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha isso e vale a pena A gente se beijar agora Oh, você só um esquema Que a gente se beija E depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha isso e vale a pena Me falha isso e vale a pena Me falha isso e vale a pena Quem ama dá valor E peço pra mim o que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo quem vai tomar cachoça Até de manhã que hoje Tira a voz e canta aí ó Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais certeza Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais, lasarei Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Deixa abaixo a galera cantar Joga aí, joga aí, ó Eu vou trocar o amor pelo instante Termina comigo Se pra você eu sou Que significante Termina comigo Antes de resolver Trocar o amor pelo instante Termina comigo Se pra você eu sou Joga minha banda, joga, joga, joga Se resolver Se resolver Trocar o amor pelo instante Termina comigo Antes de pra você eu sou Que significante Termina comigo Se resolver Termina comigo Se pra você eu sou Que significante Vai doer Mas termina Sona boy, bora Lucas É a boy Homem de lesão da cachorrão Aí, Cristival Mais um do repertório Mais uma Ativa as coisas O foda que eu sou Louco Pelas tuas Rapadezas Rapadezas Mas só me enxerga Quando tá No quarto escuro No quarto escuro No quarto escuro Com raiva Juntro Não Mas caí Nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí Eu zero Tô No quarto escuro No quarto escuro Você foi só A cama Amor De momento Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Eu Viciei De droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Eu Viciei De droga No seu beijo Obrigado No seu beijo Foda O nome dele é Marquina Cegos Chama Pai O foda que eu sou louco Pelas tuas safadezas Mas só me enxerga Quando tá No quarto escuro Com raiva Juntro Não Mas caí Nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí Eu zero Tô Você foi só A cama Amor De momento Era pra ser só transa Acabei Viciei 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 Tá solta Eu Viciei Que droga No seu beijo No seu beijo No seu beijo Foda É É Em nome da MP Produções Eu sei Falei Falei que era forte Falei E agora E agora E agora Piado O dia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora Piado O dia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua Na rua Em casa Em qualquer lugar Alô Mário Fernandes Sucesso Bora Gabriel Paredão RG Paredão E equipe Sente o grave E eu sei Falei Que era forte Que não ia Sentir ciúmes Fiz ele com você Mas sempre Que vejo Teus Histórias Feliz Com Ele Me dá vontade De Beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora Minha agonia Minha agonia É Esperar ele errar Pra você me amar E agora Minha agonia É Esperar ele errar Pra você me amar Na rua Em casa Em qualquer lugar Em nome da Mipebra Do sonho Isso é Toque 10 Atualizado Nesse caso A gente não tem um caso mais Se eu Se eu descaso Deixo a gente Pra trás Eu não Sou mais o mesmo Não Vou Negar Que Eu não Tô feliz Célula Tocou, tremeu Eu nem tremei Quem jurou Que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta Danada de mim Oh Oh E hoje Eu tô Sendo a sua Não Vou Negar Que Eu não tô Feliz Celula Tocou, tremeu Eu nem tremei Quem jurou Que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta Danada de mim Oh Oh Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser um que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Manda um abraço pros meus caminhoneiros Do meu Brasil Eu poeta do caminhão, tamo junto Guilherme Cidês, o canal do Arrocha Falando de amor é mais uma da fábrica Acreditei demais, sabia que a quebra era cara Sabia que ia sofrer de novo Mas acreditei Eu confiei demais Ninguém não vale um centavo Mas nessa história eu sou o culpado Porque te aceitei Mesmo sabendo que você já tinha me traído Mesmo sabendo que você não vale nada Descarado fui eu que te acertou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu da chance Descarado fui eu Descarado fui eu que te acertou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu da chance Descarado fui eu Descarado Descarado fui eu que abriu a porta Eu confiei demais Em quem não vale um centavo Mas nessa história eu sou o culpado Descarado Porque te aceitei Mesmo sabendo que você já tinha me traído Mesmo sabendo que você não vale nada Que na boca do povo eu a descarada Mas descarado fui eu que te acertou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu da chance Descarado fui eu Descarado fui eu que te acertou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu da chance Descarado fui eu Descarado Descarado fui eu que abriu a porta Pode vir, tá de boa, hoje tá tudo bem Disse um amigo meu, pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina, churrasco, só traz que cê vou beber Chegando lá, algum filho da mãe também convidou ela pra sair, ela foi com outro E eu que nem sudo e levava sofrimento pra casa, quando ela foi dar um beijo nele, a vista embaçou E eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí foi a goprar todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí foi a goprar todo lado Pra ver se esse amor morra afogado Chegando lá, algum filho da mãe também convidou ela pra sair, ela foi com outro E eu que nem sudo e levava sofrimento pra casa, quando ela foi dar um beijo nele, a vista embaçou E eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí foi a goprar todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando Pulei na piscina, tão desesperado Pulei na piscina, tão desesperado Pulei na piscina, hora alto, distribuidora, casueiro, aquele abraço E quando eu caí foi a goprar todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos chorando Ora boy Que quando eu caí foi a goprar todo lado Pra ver se esse amor foi afogado É pra arrastar o chip no chão Gravando tudo ao vivo Fui sem avisar, nem deixou no bar Só com a solidão Só com a solidão Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama Me chamando de mozão Que saudade de você no meu coração Sem avisar, nem deixou no bar Só com a solidão Só com a solidão Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama Me chamando de mozão Me chamando de mozão Que saudade de você no meu coração Que saudade de você no meu coração Que saudade de você no meu coração Mais um na piscina Mais um na fábrica, mais um na fábrica Para se trato Eu quero ser o nó e do seu cadastro Ser o seu papel pra levar os avanços Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei Obrigado, obrigado Só sei que tô rindo Provei teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é Quem vai beijar na boca hoje aí, ó Eu não sou pra ficar demais que o papo Te deixando louco a beijar Você não tem escolha Eu não sou pra ficar demais que o papo Entra na tua mente Entra na tua mente Te deixando louco E tirando sua roupa Você é um perigo Mas aceito o risco Mas aceito o risco da vida toda É mais um na piscina É mais uma É mais uma Mais um na fábrica É mais um na piscina Eu não sei Você Eu não sou pra ficar demais que o papo É mais um na piscina É mais um na piscina Eu não sei Eu não sei quanto tempo Vou ficar sabendo Vou arriscar Arriscar ou não que eu mesmo ia ganhar E quem é que não tem uma vez E quem é que não tem uma vez Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma vez E quem é que não tem uma vez Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca vai ser Que nunca vai ser Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma vez Basta do tempo Você não era nem sei se bem Eu mais lembro Ando em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um na que eu tô perdendo O tempo tá correndo Eu não sei quanto tempo Vou ficar sabendo Eu vou Deixa a emoção falar mais forte nesse momento Que quem é que não tem uma vez E quem é que não tem uma vez Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma vez Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma vez Quem é que não tem uma vez Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser E quem é que não tem uma vez Eu não tem uma vez Bora aí Índio Divulgações Portal da Roça Custo da Serra Divulgações Aquele abraço Tem amores na vida que não são pra vida Esse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse um dia chega Chegaste amado pelo nome Quem chamou de amor E a boca que fala Eu te amo Fala acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vim Apesar de não te comover Com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida Seja um livro a ver Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ao fordá Se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Apesar de não te comover Chegaste amado pelo nome Quem chamou de amor A boca que fala Eu te amo Fala acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vim Apesar de não te comover Com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Que eu tô bebendo Mesmo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ao fordá Se cê segue sendo A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade A maior saudade É o meu amor A maior saudade Pra começar, sua mãe vai se encantar comigo Se eu contar a piada pro teu pai, ele vai cair em teu riso Sua amiga mais chata vai dizer que acertou Sua skin e família vai perder a graça se eu não vou Agarro o amor, não descapar, só pra garantir Vou passando aqui até você me agarrar Ah, pensar nos fins bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar o guete e se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensar nos fins bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar o guete e se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Júnior e César, aquele abraço Clínica, meu dente, é meu oficial Bora, Fernando Prazeres Sua amiga mais chata vai dizer que acertou Sua skin e família vai perder a graça se eu não vou Agarro o amor, não descapar, só pra garantir Vou passando aqui até você me agarrar Ah, pensar nos fins bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar o guete e se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensar nos fins bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar o guete e se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensar nos fins bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar o guete e se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensar nos fins bonitos que a gente vai dar Eu vou soltar o guete e se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Manda abração pra Mizzinho Produções Rodrigo Produções Abraço, meus parceiros Bora, Kiririca Trios Abraço Abraço Bora, parcola, minded Se inscreva no canal 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 E aí E aí